Fala galera, estamos de volta mais uma vez agora com o segundo mapa do confronto aqui pela DreamHack Open Valencia 2018, campeonato lá na Espanha e a equipe do Virtus Pro está em apuros, está em apuros aqui depois de ter perdido o mapa de sua escolha, o mapa da Mirage, agora temos o mapa da Dust 2 pela frente, o mapa de escolha da G2 que pode garantir aqui a vaga para enfrentar a Luminosity, né? E batalhar pela vaga na semifinal, BP, é obrigatório que eles vençam esse mapa e levem a decisão no terceiro mapa que será a Inferno, exatamente. Bom rapaziada, só ouvir comigo nos comentários, teríamos aqui o BCZ, Fábio, BCZ. É isso, eu estava mutado para o BCZ, mas aí BCZ, bom dia. E aí Vidão, bom dia Vidão, vamos acompanhar então esse jogaço aqui, e olha, a equipe da G2 começa lá a TR. É, G2 de TR, VP de CT, a VP teve a opção de escolhê-la porque o mapa de escolha foi do G2, e a passagem é em direção ali ao Bonsat Town, o Morel está marcando sozinho, né? O VITESPRO fez um stack forte para B, e lá vem a tropa agora passando, o Morel não conseguiu ao combate, teve que recuar, enquanto o VP já dominando rapidamente o meio, vai chegando para dominar a varanda. O Smith está ali esperando, vem a faixa bem por cima, seguindo com ele, vai o Biari buscar o primeiro, o Biari busca mais um, mas agora vai trabalhando de volta a G2. Meu amigo, vai cair um por um, não ainda faz o seu dano, enquanto o Morel chega, clica na C4 para forçar a movimentação, o Existence já viu que não está desarmando a C4, o Morel, bateu para cima e perde o duelo. Três abates do Shoxy, dois para o Existence, e é 1x0 para G2. É, a ideia aí não foi tão ruim da equipe da VP, o problema é que para dominar essa varanda é muito complicado, principalmente quando os jogadores ali da equipe TR já estão nas curtas distâncias com essas Glocks, né cara? No final das contas, belo trabalho da equipe da G2, planta C4, consegue anetil round, e agora já paga o pedágio, o Biari, ali na região do meio. É, paga o pedágio, mas olha o que aprontou o Pasha, hein? My friend do céu, pregou esse Scout e buscou a eliminação do Kinesse, né? O que eu menciono sobre comprar Scout depois de ter vencido o Pistol, né? Nesse tipo de round, olha lá, você está dando a chance do Pasha de jogar igual para igual com ele, né? O Pasha não deveria ter essa oportunidade de jogar igual para igual. Você venceu o round anterior, você deveria estar bem melhor preparado, e a G2 vai cometendo um erro gigantesco. É isso que dá, não ter aula de português e não aprender a assistir o vídeo, falando sobre não comprar Scout depois de vencer o Pistol. E agora, numa situação de 4x2, ele tem que jogar juntinho, coladinho aí, o Body e o Shox. Eles têm algumas flashes ainda para fazer uma questão de team play e tudo mais, mas é muito difícil. O Piari já explotou aqui um pouquinho os jogadores pelo meio, se aproxima da B agora em 2, a equipe da VP. Um deles avançando no escuro, né? O Morels dominou espaço por ali, enquanto o Shox chama atenção que o Bonsat está, né? Avança pelo meio o Body, nada de chiclete, eles se separam bastante. E o Body busca 2, o Morels aqui no escuro pode fazer diferença. Encontrou, mas acabou pinando. Vacilou, e aí a G2 reverte o round. O Nel sozinho no mundo pode salvar. E tem um enter, ele tem a chance realmente de garantir, mas essa flashbang foi excelente, ganha tempo agora a G2. Ela aparece e vai ao chão. Que vacilo é pedir ou perder, né? Pediu ou perder o VP. Não, pleno 2018, não pode fazer isso. A equipe da Virtus Pro, cara, era um 4x2 ali, joga junto, não dá cara. O Morels ali de CZ também, pelo amor de Deus, está aparecendo eu jogando ali na minha transmissão, Bidão. Não pode fazer isso. Terrível. Horrível. Complicado. E cara, esse que é o problema da CZ, né? Agora, hoje em dia, está realmente complicado de se jogar. Vou falar que a 5x7 já é muito mais viável que a CZ, hein? Será, CZ? Eu acho que é, cara. Só a CZ com curtas distâncias ainda é muito boa, né? Mas para esse tipo de jogada lá, a 5x7 já teria garantido aquela coisa. Bom, olha só que desastre aqui agora. Tentou selenar demais ali, o Smith se deu mal. Mas o KNS e o Shox corrigem tudo e confirmam então mais um ponto da G2. 3x0. No jogo passado, na Mirage, o VP venceu os dois pistas e não foi suficiente dessa vez. Perdendo o pistol, perdendo os anti-axe também, né? Os seus econômicos, no caso, os forçadinhos ali, VP. Vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade, principalmente porque a mapa de escolha é da G2, né, cara? Ih, que incendiário a molotov é essa? Ali na base do TR, acaba não encaixando nada. Vamos ver, cara. Uma coisa que a gente já pode comentar aqui, né, sobre essa nova Dust2 que já não está tão nova assim, é o domínio do fundo para o lado TR, né? Ele é bem complicado, principalmente quando a equipe de CT está com muito recurso. Então é interessante que a equipe da G2 sabe disso e não vai ali fazer um avanço do fundo despretencioso. Então eles vêm para o domínio da varanda e smoke ali na caixa gorda. E, né, vai ficando complicada a situação já para a equipe da VP quando a entrada acontecer, porque já não tem muita granada para ficar cegando e parar esse trem que vai chegar, né? Então, realmente legal. Vamos ver as smokes combinadas com a molotov. Passagem vai ser em direção à base CT. O Pacho está por aí escutando a movimentação. Ele pode se prender. Não! O Ex-Z se esbarcava de Mc10. Mas agora foi tentado jogar de ar, mas se deu mal. O Bari conseguiu punir o Neo logo depois. Passagem já aconteceu. Plant vai também. Enquanto o Shock se impune. Agora o Morelos que tentava rodar. Lá no bunker tem o Michu. E o Biali acredita. Mas os dois sem o kit agora para o desarro do C4. O Biali faz o abate importante. O QNS vai pegar a informação ali para o fundo, mas escapa com vida. Enquanto o Biali tentou trocadear, mas foi punido. Cai agora mais um. O QNS pesca o Michu. 4x0 G2. Já K47, o QNS não tem coragem não. Mas já a WP, ele abre qualquer lugar, em qualquer estilo, né? A vida é fantástica. O cara é a WP muito bom e já consegue o primeiro armado da equipe da G2. Esse VP tentou bater logo de frente com essa entrada, né? No bom site da A, justamente porque não tinha recursos para fazer um retake de forma muito boa. E aí, agora o Morelos já morre na Disney. O jogador está ali no fundo. Como? 3 HE zoaram. O Shock se está de pé ainda. O Smith sai com 1 de vida nessa brincadeira. Como que... Ah! Nossa! Zico. Aí... Aí não é que eu ziquei, né? Aí é que eu pediu, né? O Existence ficou soltando tiro e o Smith falou, para, para, para! Ai, para! Foi igual a suja um Kleber. Para, 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 para! Não, tem que ser um pouco mais Smiths ali. Ah, tá. Carrapride é sempre bom. Inclusive, está achando estranho que não tem nenhum capapride no chat aqui. Eu já estou transmitindo, vai fazer quase um mapa. Vou ver agora. 2x4, tentar pegar essa arma seria interessante, mas o Shock se jogou ela. O Shock se jogou fora a arma com mais disparos, mais munição. Pegou a que estava ali com 5 tiros, ficou cego, foi atropelado. Mas, deu tudo certo, ele virou uma desconta de 2, perde apenas 2 equipamentos e faz este ponto acontecer. É o que estraga um pouquinho o Shock, está 8 barra 1, agora está 8 barra 2. É, realmente horrível o Shock. Agora vai ter que mostrar todo o seu potencial nesse round, que é o armado da equipe da Virtus Pro. E o Pasha, de AWP, faz o smoke da passagem e vai pescar na frente, hein? Tem que ser homem para pescar contra o QNs. Ele nem abre. Tem que querer ser machista. Ele nem abre ali, ele só espera ali. O QNs não quer saber de mulher, na verdade, né? É outro motivo. Vamos ver agora o Pasha. O QNs fica interessado ali no Pasha. Abrindo, acertou e sai com 3 de vida o QNs. Nessa brincadeira. Sabe, né? É um AWP, cara. Independente se ele estiver com 1 de HP, com o AWP nas mãos ele pode fazer diferença, pode garantir um round aí para a sua equipe. Esse setup de duas AWs vai encaixar agora para a G2. O pessoal perguntando como é que a DreamHack faz transmissões, né? Duas transmissões no mesmo evento. É fácil, né? Tranquilo, favorável. A DreamHack já está aí há tanto tempo. Então tem o Mable Six, tem o CS. Se quiser colocar mais... O B3 já aguenta. O B3 já aguenta. O B3 já aguenta. De lado, enquanto o Pasha pesca o B3 lá pelo meião. Vamos ver se o Shox consegue sobreviver. Ele está chegando de fininho, né? O escondido do bombe. O QNs tem uma bomba para facilitar a passagem da equipe. Vai tentar passar pulando. O Shox sai de pé ainda. Olha só. O QNs fica chegado. O Shox não conseguiu entrar. 10 de HP para ele. 3 segundos. 2, 1. Conseguiu sobreviver o Shox. Mas sai o primeiro pontinho da equipe russa do Virtus. É isso. Sai o primeiro pontinho deles. Cara, confesso que foi um round bem confuso para a gente analisar de uma forma lógica, né? Foram ali algumas pescadas que acabaram encaixando. E agora, se você quer round confuso, vida, vou fazer um setup que elas deram o Pílula TR aqui, né? Nesse mapa da Dust2. É algo usual? Não muito. É algo que funciona bem? Sim, principalmente na base do respawn. Vamos dar uma olhada aqui no respawn do número 6, que é o QNs. Sai respawn para o meio. Não vai respawn para lugar nenhum, né? Ele vai pescar meio. E o Shox sai de respawn para bem. Pode tentar fazer uma pescadinha BR ali. Será que é a melhor opção, cara? Pode quebrar um pouco a equipe da VP, né? Agredindo nas pontas a equipe da G2, que deu foco muito no meio até agora. Vamos ver para onde que vai tentar trabalhar, então. Com essas AWs aí no próximo round. Mas é uma pausazinha para conversar bastante. Quando a gente vê o lance do round passado, né? O QNs, Shoxy. Não foi suficiente ali para vencer o round anterior. Pacha de novo. Grava ali na caixa verde. Espera um avanço errado ali do QNs. Que chegou naquele espaço mesmo, né? Um pouquinho depois do que o Pacha tinha tirado a mira. De novo. Mesma situação. Parece o replay do round passado. Mesma abertura ali do Pacha. Mesma abertura do QNs. Só que eu fiz o Pacha um pouquinho mais receoso de abrir para o meio e... Encontra o QNs vacilando. Rescou o primeiro. Os místicos chegou até a boca do meião. Pensou duas vezes e... Tentou buscar dar o P para dar o combate, né? Rola um varado de cada um ali. Os dois meninos saem machucados nessa brincadeira. Olha agora. Ui, ai, ai. E entrando ali... Ou melhor, o Lala. E entrando ali o Pacha Biceps. Acabou escapando. Enquanto vai entrando também o Bari aqui pelo bonsate da B. Procura aqui alguém na frestinha das Smokes. Não encontra com ninguém. Morel se derruba. Os biceps. O Neu vai chegando pelo feijão. Da varanda também. O Existence conseguiu por esse. Já viu no meio. Enquanto o Bari leva o Michu da varanda, rapaz. Que vacilo agora. A VP tinha uma vantagem. Eles insistiram em buscar mais eliminações. E agora tem que acreditar em rotação rápida em direção a A. Ele vai quebrar a rotação ali pela base CT. É, o Shox está marcando a base CT. Se der um passe em falso, o jogo do VP pode ser pescado. Se o Pacha está por ali cravado. Mas o Bari levou primeiro o Existence. Busca mais um. O Shox nem precisou trabalhar ainda. E vai ter a visão do bumbum do Bari ali. 6x1 em G2. Confirma o round tranquilo no final das contas aí. Depois de estar perdendo de 3x5. É, isso aí que eu ia falar, Bida. Muito obrigado. 3x5. A equipe da G2 consegue trazer de volta. Um jogador chamando muita atenção no meio. O outro ali pelo escuro baixo surpreende o jogador da varanda. Fica no 3x3. VP mal posicionada. 3 jogadores no meio. Aí, né? Ficava complicado. E agora o QNES já pune o Biali na passagem. E detalhe. Naquele último round, quem garantiu o ponto vai falar. Pô, mas não foi bem isso. Foi o Shox. Mas depois eu explico o porquê. Vai cair agora a galera pelo fundo. Bom trabalho do Nel. Mas aí sobra a Pacha e Morels agora. Os dois contra 3 jogadores. E tem chance aí do VP, hein? Tem chance de fazer a baguncinha. De confirmar esse round. O Bari tá ali meio que... Exatamente, né? Meio que desatento. Sem saber pra que lado olhar. Acaba caindo ali o jogador. E acredita, né? Vai acelerando pelo fundo, nas costas. O Morels, o Pacha. Ainda vai chegando pelo escuro baixo. O C4 faz seu caminho aqui na direção da varanda. E o plant é escondido do QN, né? Quem é esse planto escondido, sem informação? Vai pescar o Morels no fundo. E o Pacha chegou. Encontrou aqui um smoke na frente dele. Uma granada por cima. E... My friend, pode tentar. Mas não irá clicar. 7x1 de cada dia. 7x1, cara, realmente, VP. Agora quebradaça. E por que aquele round lá atrás, né? Eu falei que o Shox tinha garantido aquele ponto. O domínio do fundo do Shox foi muito bem executado. E ele ali de AWP conseguia segurar toda a rotação da VP. A VP tinha essa informação que o fundo não era deles. Então eles não podiam fazer a subida rápida ali pra base CP. Sem antes, né? Conseguir pegar esse fundo pra eles. Então foi por isso que ficou tudo complicado por ali. E foi um round tranquilo aí pra equipe. Da G2 naquela ocasião. Round passado. Equipe da G2 também muito bem postada. O Neo fez uma bagunça no fundo, mas não deu certo. E agora a pressão vai ser no Shox, hein? É, vai abrindo o jackado também. Já levou o primeiro, mas tem a flashbang do Michu agora. O Shox vai escapar dela. Fez a sua própria final combate. Mas não segura ninguém. Problema pro Shox agora. Fazer 100 japs para se proteger. Mas todo mundo vai encurtando a distância. Ele deve cair. Exatamente. O Pasha... Eita. Nós já existem. Se enrolou ali com a granada. E o C4 tá dropado. O C4 ficou pra trás da varanda ali. Os jogadores vão ter que fazer a passagem por lá. Enquanto o Biali busca um abate. Busca o segundo Biali. Olha o perigo. De novo. Desvantagem do Merica pra G2. Eles já estão acostumados com isso. Pelo jeito. Nos últimos anos foi assim. O Bari tem que ficar atento. Porque os jogadores estão chegando pelo fundo. O Biali e o Michu. E o Bari vai encontrar com o Biali de frente. Perde o duelo. E o Existence nem plantou a C4 ainda. Sabe agora que a galera abandonou o fundo. Vai garantir o planche da C4 pra aquela região. Só que a galera já voltou pra lá. E o Existence encontra o Mel. Puxa agora. Tá de lado pro fundo. E o Biali com 3 abates. Confirma o round pra sua equipe. Ponto polonês. E pausa tática pedida pelo Choques. Tá em pausa. Tá em Choques. Pede pausa. Já diria aí. A grande piadinha do Guizão, cara. Não pode, Bida. Não pode. Simplesmente não pode. Cara, o Biali jogou demais esse round. E abriu toda a oportunidade pra VP de ganhar esse round que tava econômico aí pra eles. E a G2. Se enrolando toda, cara. É fácil. Você tá na vantagem de armamento. Pega ali a informação. O Choques pegou a informação do fundo. Cara, todo mundo tava lá no fundo. Rotaciona. Vamos fazer a entrada no meio. Esse cara smokando no meio. Deram a oportunidade do Nel ficar ali atrás da smoke. Não tinha segurança. No meio você ia poder passar ou se não ia. E aí, cara. Deixou aberto o espaço. Foi lá a VP e garantiu o round, cara. Não pode vacilar assim, não. Ponto. Foi da equipe da Virtus. É, dessa vez o vacilo foi por conta da G2, né? O VP já vacilou várias vezes nesse duelo. Dessa vez pode capitalizar um pouquinho mais a equipe polonesa. Comemora ali um pouquinho o Bialy. Pausa tática e pediu pro G2. Já foi encerrada. Vamos ver o Kinesse marcando. Errando o disparo aqui na tentativa de atingir o outro por dentro da fumaça, né? Já passaram três jogadores pra B sem longe da VP. Ainda tem um na base CT. Então, a VP com quatro jogadores pressionando ali o meio B. Um deles já pescado. Uma flash mal jogada. Vamos ver qual que vai ser a definição desse tédio G2, né? Mas perderam os jogadores, né? Saindo atrás ou antes do... Nas defesas aqui, a G2 tem trazido de volta os rounds. Vamos ver agora que saíram na frente e não vai ter aquela vingança imediata, né? Como foi no round passado, por exemplo. E agora a G2 tá muito forte, né, cara? Porque eles têm o domínio da varanda. Eles sabem ali da região do meio que tá mais clear numa certa das posições. Então, eles podem decidir a tática que eles quiserem, cara. E aí, a equipe da VP tá nas mãos deles. Vida, essa é a situação perfeita que os TRs querem pra trabalhar, cara. Vantagem numérica e domínio da varanda. E avança em direção agora a B, mas tá bem postada a VP. Dois jogadores do Bomb. Um bichu em posição de marotar, mas a Molotov embaixo dele pode tirar ele de posição. Não. Continua ainda agora sim. Molotov vai expandir. O Morelza na busca existe, mas o Shox na fumaça traz de volta. Biali leva um. Biali faz o segundo abate. Que ele é ser muito bom, mas ele perde o confronto. E o Shox precisa entrar matando. Quando ele consegue, a C4 cai em cima da caixa e ele viu o Neo, né? Ele viu o Neo ali, vai ter que buscar a C4. Não entendeu, ele tá em cima da caixa com 9 segundos. Só tem a opção de buscar o Neo. Passa o pulando aqui. O Neo na direitinha. Marota ele. E confirma o terceiro ponto polonês. Muito obrigado pela WP, né? Já manda o Neo ali. Mas sobrevive com o jogador vivo. E aí tem recurso a equipe da VP porque ganhou aquele round econômico, né? Mas quem não tem recurso é a equipe da G2. Então a G2, pelo jeito, pediu mais um pause aí pra conversar. Pra tentar entender o que que tá acontecendo. E parece que... Tá com problema de áudio. Só pode ser isso, né? Pra jogar desse jeito, nesse último round. Mentira. Tinha o jogador ali em cima do bombo que jogou demais, né? Verdão. Desde o primeiro barco, eles tão com problema de áudio. Toda hora tão pausando a partida, tentando resolver. Parece que tem algum jogo que eles não tão conseguindo escutar. Durante o jogo. Não sei quem que é exatamente. E olha só que coisa, né, cara? Porque o Smiths perdeu a C4. Ela caiu em cima da caixa. E isso realmente vendeu muito o Chox. Porque ele não pôde nem chamar a atenção do Neo. Perdeu bastante tempo pra tentar encontrar essa bomba. Então, confusão generalizada aí pro... Pro Chox. E aí o Neo conseguiu se posicionar bem e fazer o abate. Tendo aqui o replay do lance passado. Enquanto a partida já vai sendo despausada mais uma vez. Você está acompanhando o DreamHack Open Valencia 2018. Bem vaziozão lá, né? Mais uma vez. Achei que seria casa cheia pra um jogo como o Virtus.pro e G2, né? Merece casa cheia. Esses monstros aqui. Apesar de não estarem nos melhores momentos das suas carreiras. Jogadores aí muito... Experientes, né? E campeões. Diversos campeonatos diferentes. Campeões de Major aqui. Enquanto o Chox acaba levando o Michu lá pelo fundo. É um round econômico da G2. E começa da melhor maneira possível. Um frag para G2. Vamos ver agora ali o Pasha se reposicionando um pouquinho. Lá vai o avanço nesse mesmo momento. Se deu mal o Pasha na hora que ele saía fora. Olha só o perigo. Castigado pelo Chox. Tem mais um no fundo. O Chox é castigado pelo Nel. Mas o Morel já vai ser atingido. Vai ser finalizado. A G2 atropelou a varanda. Vai caindo no colo do Biário Smiths. E o Nel sozinho precisa agora de três abates. Mas essa flecha foi deliciosa para a G2. Atrapalhou muito o Nel. Que vai cair também. Round para a G2 Sports. Mais uma vez. 8x3. Não deixe o VP ter aquela sequência de rounds agora, G2. É, fez falta essa sequência de rounds para a equipe da VP. Mas que passagem interessantíssima, hein, Bidão? Meu Deus do céu. E olha, estava ali de pistola somente a equipe da G2. Mas consegue reverter contra o armado completo da equipe da Virtus Pro. Cara, fantástico agora. Porque bota toda a pressão em cima da VP. E olha, vai fazer esse round econômico a Virtus Pro. Para quem sabe, né, trazer aí no próximo round um forçado. Realmente surpreendente, cara. Impressionante o que eu consigo aprontar. G2 vacilo do VP. Mais uma vez, bicho. Agora só na movimentaçãozinha. Tentando fazer aquele strafe aéreo para mostrar apenas o joelho. Forçar alguns disparos dos mal feitos. Agora avança no fundo do jeito da Virtus Pro, hein. Vai ter uma colisão agora aqui de mundos. Os dois times querem fazer o avanço para esse espaço. Que nesse abrindo caminho. Lá vem a flecha do Nel agora. Vamos ver se vai ser boa. A faixa vai ser castigada. A flecha veio. Se defende, vai ser um disparo no Virtus 10. Não se vira em trabalhar ali. É derrubado. Mas o estrago foi feito. Ponto da G2. 9 a 3 aqui para a equipe francesa. É isso, cara. É isso. Muito bom agora esse ponto para a equipe francesa. Então a equipe do Virtus Pro vai ter aí, né. Esse recurso armado agora para trazer. Como a gente mencionou, era um forçado barra armado, né. Tem ali alguns poucos recursos. Eles dão preferência para as M4. Escolete ali sem capacete. Vamos ver. Que Ness erra o tiro ali do varado. E agora é a oportunidade aí da VP, né. Passar para o M7 Tabi sem pedágio. Chegou lá. Volta a uma postura um pouco mais tradicional. Domínio fundo do Niu. Recuo o Michu. Marca meio o Pasha da passagem da varanda. Traz a passagem da varanda mesmo ali. O Pasha. Dois jogadores para a B. Na equipe polonesa. Já o G2. Domínio da varanda sendo efetuado ali pelo Existence. Um postamento um pouco... Não tão tradicional, né. Do do Michu. Ali pelos barris. Mas aí entra a questão, né, vida. Eles estão sem bomba nenhuma nesse lado de 70. Então tem que tentar surpreender no posicionamento. É sempre assim, cara. E olha o Nel. Foi já queimando. Foi queimando. Foi varado. Parado. 37 vidas. Flash perfeita na testa dele. Mas pra sua sorte. Ninguém tenta avançar. Agora avança em direção a B. Onde tem o Biali. Onde tem o Morels. Em posição. Biali cravadinho. Olha o QNS na abertura. Vai contra o jogador. Pescará perfeita. O Morels já encontra. Agora busca o Biali no pulo do palhaço. Mas aí já cai o bomb site B. Não tem chance de redominar esse bomb. Bomb site tão fechado. Tão apertado. Tão difícil de ser dominado. Pelo lado CT ou redominado no caso. A G2 faz o décimo ponto no confronto. É, Bidão. Agora a situação pra equipe da VP não é muito fácil não. Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui. Sobre como a equipe da VP se comportou, cara. Eu acho que a gente pode falar, principalmente ali, que o Michu não tá sofrendo pressão, né? E ele e o Morels ali. O Morels tá jogando mais pra B, né? Não tá conseguindo entrar no jogo. Simplesmente porque não tão indo muito pra lá. É a equipe da G2, né? E agora, com esse décimo ponto, vai... A equipe vai cair ainda mais pra eles. Cara, é difícil, né? Quando você tem dois jogadores que não estão tendo pressão e que não tá encaixando no game, é muito difícil você trazer um mapa desse. Principalmente considerando que vocês perderam o pistol, né? Perdeu o pistol, não conseguiu entrar no jogo. O Michu conseguiu guardar a sua M4. O Pasha guardou o dano P. Tá vendo três estatísticas de inimigos cegados. Estatísticas de dano causado por utilitários. Isso existe e isso continua liderando na sua equipe o dano de utilitários, mas o choque se cegou mais. Dessa vez. Olha o TK. Tá bem, né? O Pasha atingindo o disparo no seu único companheiro com arma e colete. E poderia ter causado aqui um... Uma desconcentração no Michu. Poderia ter a eliminação dele. Vacilo, então... Mais uma vez, por parte do VP. A parada de sorte do Michu ainda não custou a sua vida. Pasha quer pescar lá o fundo. Quando abriu, viu ali a carequinha. E aproveitou, né? Esperou o body aparecer um pouco mais ali com o seu corpo. Enquanto o Shots é impressionado. Não esperava o ideal tão presto tão à frente. O Pasha agora... Que isso? A existence... Só falou, ó. Estamos passando aqui pro bomb. Passou sozinho. A C4 deve fazer seu caminho agora também aqui. Com o pessoal, a existence perde o duelo. A VP vai fazendo aqui o estrago no vacilo da G2. O Morel acaba sendo capturado, mas... O QNS pode tentar. Vai contra o Biari. Levou mais um. Vai clicar de novo. Vai pro plant. Vai garantir economia pra sua equipe. O próximo horde não precisava disso, mas... Agora o tempo corre contra a VP. O QNS errando no espaço de ADRP. Vai derrubar o Michu ainda. Será que dá? Não deu. O Nel faz o abate e confirma o quarto ponto polonês, mas... Show de horrores aqui. É, poderia ter feito aí no highlight bonito aqui o QNS, né? Nessa situação de clutch. Porém, né? As pistolas da Virtus Pro reinaram. Eles têm aí essa experiência. As pistolas são muito boas. E, cara, ali na passagem da rampa do bonsai-te-da-á pro bombe... Pô, Bidão. Os caras são jogadores profissionais. Às vezes, eu não quero dar pitaco, não. Não é já dando pitaco, Bidão. Pô, ali... Já vamos falar um pouquinho aqui sobre técnica de spray, rapaz. Se o cara tá perto, você dá spray. Se o cara tá meio longe, você dá blush. Se o cara tá muito longe, você dá tap. Cara, cadê o blush ou o tap nessa situação? Foi se complicar todo ali a laguete-right dando spray pra qualquer situação. O Smith spinou. O Existence caiu. E aí o Bialho e o Morelos apareceram no momento chave. E o Kness teve a chance do round. Ele errou dois disparos de dar o pé antes de começar a encaixar os seus tiros. Se encaixasse qualquer um desses dois anteriores, teria mais tempo, teria mais chance. Não deu certo pra ele. Confusão generalizada causa um pause. Tática do G2. Mas deu tudo certo aqui já. A conversa, já voltamos ao vivo, cara. E, cara, eu acho que nem dá pra julgar muito se o cara deu tap ou não deu tap. Dá pra fazer spray daquela distância, como se for o Get Right, eram uns caras que faziam spray daqueles. Mas, na Existence, melhor jogar uma bomba no adversário mesmo. Cai na mão. Joga uma granada ali, uma flecha, uma granada no Pasha daquela distância, porque o spray tá todo torto. Caezinha boa agora. O QNS, Michu é finalizado ali pelo Existence. O QNS já pegou informação, queria castigar o Pasha. E tá bem posicionado. Como? Eu não sei. O Pasha sobrevive com 14. Mata o QNS. A maneira que ele desceu ali, não queria tomar dano de queda. O Pasha garantiu a sua vida. Enquanto o Bari, que abertura agora da B. Já leva o Biares, capa da flecha do Morelos. Vai ser pressionado. Vence mais um duelo. Acelera nas costas do Neo, mas pode ser tarde demais, porque a galera já vai entrando na B. O Choques pelo meio, por até, acho que o companheiro. E o Neo, sozinho no mundo, é eliminado o ponto da G2. 11 a 4 aí, então, pra equipe da G2 Sports. É, cara, 11 a 4. A equipe da VP tirou alguns rounds importantes, tipo aquele que a gente mencionou, né? Do spray ali meio falho do Existence Smiths. Mas, cara, no geral, o G2 foi bem superior nesse half. Apresentou algumas táticas bem interessantes. Bombset da A, principalmente, sendo o foco, né? Passagem ali pra varanda, principalmente, passagens ali pelo fundo também, de uma maneira de jogada de contato. Alguma maneira pra B, mas muito pouco. E é isso, cara. Agora a VP vai ter que apresentar o mesmo TR tático aí do que a G2 apresentou pra trazer de volta esse half. Mas, no geral, o G2 aí tá com a faca e o queijo na mão pra fechar. Aí eu sou uma ponta de escolha. Principalmente se ganhar esse pistol. O que que aprontou, né? Olha só que abertura do Baric na B. Fazendo a dupla eliminação. Forçando o Pasha a se reposicionar agora. E a equipe da G2 atropelando. De qualquer forma, né? Confirmando o round. 11 a 4. E agora a segunda metade prestes a começar. Vamos ver. Se a equipe de polonesa tem o que é necessário, cara. Mais vitos pra cada vez mais afundando, né? Daquele buraco. Espada bem efetuada pelo Kness. Atingido o Pasha, machucando um pouquinho. My friend ali. Naquela brincadeira. Entrando agora pelo fundo já a equipe polonesa. Domina o espaço. Rapaziada, vai acordando, né? Vai chegando mais gente pra acompanhar a transmissão. G2 vistos pra o rapaziada. Já a segunda metade treze do dia. Quem perdeu mais cedo tivemos Giants, né? Enfrentando o Agol. Os jogos já estão no YouTube da Gamers Club. Enquanto o VP e G2 estão no seu segundo mapa, né? O primeiro mapa também já está disponível para seu investimento, né? No YouTube. O Morels morotando ali o Bari. Vai avançando. A VP pode cair. Mas o Shoxi! Que isso, Shoxi! Consegue dois abates. Segura a região da E. Na varanda. Agora, pelo fundo, o Biali vai acreditando. Faz um abate. Shoxi perde a cabeça. Ela existe. Meu amigo, é destruído. E o último vivo é o Smiths. Que que aprontou o Biali? Realmente tirou a calça ali o Biali. E foi para a festa. Ai, vidão. É difícil, né, cara? É difícil essa situação. A equipe agora do VP consegue encaixar esse pistol lá do TR. E 10, 10 pistols sendo vencidos pelo lado TR. Então, aqui nesse mapa da D2. Agora, tem scout. E não vai precisar ficar maluco, vida. Porque a equipe da G2 não forçou ali scout lá do CT. Então, fica tranquilo. O domínio do fundo foi efetuado. Mas tem quatro jogadores por aqui. E o Neu tá escondido. Apareceu. A faixa vem com a cegando ele. Vai precisar ajuda o Biali. Acaba se dando mal. Vamos ver agora o Michu avançando na smoke. Mas isso é só dar espaço. Olha agora o estrago. A scout dos outros pachas. Nessa situação, será que vai ser boa? Morreu já que a K-47 domina a varanda. E aí o K-47 tem que estar atento. O K-47 vai ter a visão. Procura o HS. Ele tá de pistola ali. O K-47 agora se empuxou a K. Acerta o HS varado. 10 de HP. Finaliza agora o K-47. Pacha faz a vingança. Tenta jogar tudo na base CT. O que que tá acontecendo aqui, Pacha? 12 a 5. Ponto da G2. O que que eu vou falar em casa, vida? O que que eu vou falar em casa, cara? Não pode. Equipe da VP, meu Deus. Eu me nego, cara. Eu me nego, meu Deus do céu. Como que se apronta um round desse. A equipe da G2 e a Virtus Pro, cara. Realmente situação difícil pra eles. E olha só. Vamos tentando agora pegar essas kills no meio. QNS de M4, velho. O que que é isso? Ah, isso aí não pode, né? Isso não pode. O QNS enfrentando duas scouts, eu acho. Vencendo o duelo de M4. Vai levar o terceiro jogador pra cá. Escapou. E ainda saiu. Ainda saiu praticamente... Não, beleza. Muito dano. Aí quem cai é o body. Alguém tem que pagar. E realmente. Eram duas scouts. O Pacha e também o Neo. Tentando fazer pescadas. Sem sucesso pros dois. Ali com esse armamento. O QNS já se reposicionou agora em direção. Bom, vamos satiar enquanto avança. Fundo choque-se. Avanço vai ser pela varanda da equipe do Virtus Pro. Tá apenas informação aqui do fundo choque-se agora. Mas o QNS pode ser pego fora de posição. Vamos ver se ele chega no bombe. Escapou pra rampa. Mas pulou na hora de chegar no bombe. E se deu mal. Passagem livre. O plant deve acontecer agora pelo Biali. O plant é escondido. Eles não estavam com o domínio na varanda. Preocupado. O Pacha tá de olho. A scout pode cantar agora. Já viu o choque na varanda. Smoke vai ganhar tempo. Onde tá interessante. Tá bacana. Lá vem o avanço. O choque-se. Derrubado. O Smiths atingido. O Pacha cai. E o Biali também. Me salva. A pátria agora. C4 vai ser desarmada. E confirmando assim. O 10 terceiro ponto da G2. É aí. O QNS começou muito bem o round. Quase trouxe de volta o Pacha aí com essa scout. Três eliminações. Problema, né? É que ali os outros jogadores da VP não contribuíram. 13 a 5. Cara. É difícil a situação. Difícil a situação da equipe da VP agora. Tem que jogar nesse forçado. O Nel ali de desartigo junto com o Morels. É uma situação não ideal. E a equipe da G2. Vai se confirmando aqui. Favorita nesse confronto mesmo. Pode fechar o mapa aí. E fechar a série para o 2 a 0. E os cachorros são latidos. É, rapaz. Era um 2 contra 5. Que quase reverteu aí o Virtus Pro. Não aproveitou até o final. E agora vem para essa forçada. Que nem se perde a cabeça no bom. Mas olha só quem vem pelas costas agora. É o Choque-se. Choque-se. Vai malandrinho aqui. Espera o Morels. Será que viu? Ele estrifou. Acho que viu, hein? Acho que viu. O Morels viu o Choque-se. Vai cair agora. Pede a C4. O Biali vai também de brinde. Tem mais um 1. O Choque-se vence. O duelo em P9. Está fortíssima. Cai o Nel pelo meio. E aí é só o Pacha, né? O que vai fazer o Pacha agora? Estava ali agachadinho. Levantou. Não viu ninguém. Mas é outro round que... Provavelmente não vai ter esperança. Que polonesa. O Pacha vai ter que fazer aqueles highlights de anos. Que não consegue encontrar. Choque-se. Trocou de arma agora. Já atingindo o Pacha atrás da parede. O Pacha tem uma smoke para tentar se posicionar melhor. No mesmo tempo é feita uma molotov por cima dele. E o tempo vai passando. Ele tenta engurtar a distância para o bombe. O Existence. É. O Existence acaba sendo eliminado de graça. O Pacha vai encontrar agora no fundo a galera se aproximando. Rodrão. Rola aquele pezinho aqui. Pezinho do Fear, né? Eu chamo assim. Deixou o jogo por ali. Vamos ver aqui o replay do Choques enquanto isso. Fazendo estrago ali do fundo. De volta aqui o Pacha com os últimos 8 segundos. Tentando só sobreviver. Guardar no próximo round. Vem a Flash. Você já viu ele do pulo. Vai deixar o tempo acabar? Vai. Para piorar ainda mais. Para cuspir a ferida do Pacha. 14 a 5. O Pacha com 600 dólares para esse round. Tá bom, né? Tá bom, Bidão. Se tivesse com 600 dólares, você faria agora? Nossa, eu faria absolutamente nada. Eu acho que precisa que eu teria dormindo. Se eu tivesse 600 dólares hoje. Rapaz, complicada a situação, Bidão. E olha só o QNS, cara. O QNS é muito bom. Eu falo que para mim ele é o segundo ou terceiro melhor AWP aí. Com certeza. Considerando em skill individual, é o melhor para mim. Com certeza, cara. Melhor que guarda, né? Eu acho que essa skill que ele tem é absurda. O problema é que ele é um non-player muito completo e ele tilta muito, né, cara? Mas se não fosse isso, seria um baita de jogador. E olha só. Mais um para a conta. No eco, ele não é francês, não. Ele é sueco, cara. Vai aumentando a estatística de dano para o utilitário. Mas agora vem a flashbang e ele acaba sendo pescado, né? O Neo vai tentar buscar a AWP, mas caiu na base. Eu acho que é da AWP dele. Enquanto o Shox vai se defendendo, procurando aqui os abates. Não conseguiu ninguém, meu amigo. O Smith aparece. Cai o Shox, cai o Smith. Esse C4 sendo plantado agora. Pô, tá bom no chão. O VP. Então, fica interessante o round para eles aqui na situação que se encontravam, né? Sem os equipamentos. Com o jogador morrendo no freeze time. Ele já consegue um plant e três abates. Vale. Vai agora poder desarmar a C4. Ponto. De novo na G2. E agora é o ponto da partida. O ABCZ pode definir o confronto aqui agora. G2. 10 match points. É isso, Bernardo Boro. É isso. Estamos aqui agora numa situação complicadíssima, cara. 15 a 5. A equipe da Virtus Pro vai ter que remar muito para trazer de volta. São quatro AK-47. Uma AWP. Pasha vai tentar fazer o trabalho. Porém, vai se desenhando aí mais uma eliminação para a equipe polonesa contra os franceses. É, precisa ser desastre aí para a equipe polonesa. A gente... Cada campeonato, cada partida, a gente não sabe se a gente vai continuar vendo Virtus Pro por mais tempo, né? Porque por mais que eles tenham contato longo, uma hora ou outra pode bater aquele desânimo, pode rolar aquele... Aquele... Não é só isso, né? Mas o cenário é aberto, né? Então, vamos convidar times bons, né? Para jogar o campeonato. E não só times que tem nome. E os caras da AWP, eu tenho sentido pelo menos que eles estão muito sumidos. Já não só o QNS. É, o QNS vai aposentando o Pasha. Só tem o Morels vivo agora. Um contra cinco. A flashbang foi excelente. Ele parte para cima. Mas o QNS recupera a visão e busca a eliminação. Vitória da G2 em dois mapas a zero aqui em cima da AWP. Eliminam assim a Virtus Pro na última colocação do campeonato. Cara, sendo bem sincero, eu gosto muito da equipe da Virtus Pro. Acho que é uma equipe que tem muita qualidade em como se tratar jogadores. Como você também ter um branding forte e tudo mais. Mas vida dentro do servidor não está encaixando mais, né? E tem uma coisa que o XRM fala e que você mesmo mencionou, né? Cada vez mais as equipes estão procurando jogadores com um tipo de visual muito boa, né? E justamente para montar aqueles esquadros que a gente fala que são diferentes, né? Então, meu, tem que fazer isso a equipe da AWP. Tem que mexer aí mais. Tem que tentar renovar ainda. A gente já viu que essa equipe, infelizmente, do jeito que está, né? Não vai conseguir fazer muito trabalho que a gente imagina que eles tenham potencial. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto